Vizca Barça! É, parabéns pelo título. Obrigado. É muito bom ser o maior da Espanha. Pera, cara. Acho que esse daí é o Real Madrid. Não, ele pode ser o maior do mundo, mas da Espanha sou eu. Hã? Como assim? Nada, esquece isso. E pra você? Já entregaram a taça? Não ainda, mas faltam dois pontos. Fala aí, galera. Desculpa pelo atraso. Você chamou esse cara? Ué, ele é o líder do Brasileirão. E aí, Fogão, como vai? Então, mais ou menos, perdi o último jogo. E isso daí tá parecendo o Arsenal brasileiro. Acho que era melhor ter convidado o Palmeiras. Não, galera. Calma. Eu joguei fora de casa. E vocês sabem que o Brasileirão é o campeonato mais difícil do mundo. Aham. É sim. Claro que é. Aí, ó. Outro quase campeão. Fala aí, galera. Ô, pera aí que eu ainda tô na disputa. Ih, mete o pé. Tu sabe que não dá pra você. E, ó. Agradece o Schalke por mim. Aquele minúsculo. O rival desse cara jogou contra mim com o time reserva pra ferrar ele. Sendo que o Schalke tá brigando contra o rebaixamento. Ah, me desculpa, mas isso não dá pra fazer. Ridículo. Coisa de time pequeno. Ih, tô me olhando por quê? Eu vou ser campeão nacional igual a vocês. Também, se não fosse. E, ó. Quando o Neymar chegar, eu vou perguntar como foi sua festa do título. Já que ele tava lá. Normal, cara. Ele quer voltar a ser feliz. Então que seja feliz. Bem longe de mim. Mas, cara. Às vezes, ele só foi visitar o filho que mora em Barcelona. E tem amigos aqui também. O Jordi Alba, o Busquets, o Rafinha, o Piquet, o Daniel Alves. É, mas acho que esse ele não vai visitar. É. Mas eu espero que ontem na festa tenham feito chamada de vídeo com o Messi. O trio MLN vai ser imbatível. Não sei como vai manter isso. Tá cheio de problema com fair play financeiro. É, tem isso. Eu não sei, mas eu vou dar um jeito. Tá bem, tá bem. Ô, City, bora logo jogar que eu tenho que conquistar o que realmente importa. A Champions.